Remake, antes de Resident Evil Remake, era apenas uma atualização gráfica, pois tudo virou passado quando esse jogo surgiu Novos locais a serem explorados, expansão da história original e até inclusão de personagens que hoje são inesquecíveis Como é o caso de Lisa Trevor, mas como surgiu esse remake? Como que o Nintendo 64 tem participação nessa história? E Resident Evil Zero, tudo isso e muito mais, vamos descobrir juntos no vídeo de hoje O vídeo mais completo da galáxia sobre Resident Evil Remake, então bora! A era de remakes de Resident Evil, começa com Resident Evil 2 Mais precisamente, com o jogo lançado em outubro de 1999 no Nintendo 64 Apesar de ser lançado quase dois anos depois da versão original de Playstation O jogo era extremamente aguardado por seus avanços técnicos Já que conseguiu portar um jogo originalmente lançado para Playstation que utilizava dois CDs Que tinham um espaço de armazenamento e memória bem maior do que o formato de cartucho do Nintendo 64 O que envolveu considerável compressão de dados e otimizações para manter a qualidade gráfica e de áudio Exclusive, eu fiz dois vídeos desse jogo Pois tem gente que acha que foi uma verdadeira façanha E outras pessoas que foi uma grande farsa Reuni argumentos dos dois lados E vou deixar os vídeos nos cards caso você queira ter a sua própria conclusão O jogo recebeu avaliações bem positivas E aproximou bem a Nintendo da Capcom A ponto de acontecer um acordo para ser lançado um jogo exclusivo da franquia no Nintendo 64 Utilizando o Adion 64DD Que foi Resident Evil Zero Uma prequel do jogo original que teria como protagonista a Rebecca Chambers Personagem que participava do primeiro game E aparece bastante na campanha do Chris Tudo isso foi mostrado na Tokyo Game Show de inverno de 2000 Só que aconteceram alguns problemas no caminho Sempre acontece O principal foi o fracasso de vendas do 64DD aqui no Japão E consequentemente o não lançamento desse acessório no ocidente O que acabou tirando qualquer possibilidade do jogo ser lançado para o console de quinta geração da Big N Outro problema é que o público japonês estava cada vez menos interessado no Nintendo 64 Apesar do console fazer um certo sucesso no ocidente Mas não estava tudo perdido, havia uma esperança Na E3 de 1999 Howard Lincoln, CEO da Nintendo na época, abriu a conferência da Nintendo falando sobre o futuro De um tal de Dolphin Que seria um console com várias parcerias Como IBM, Panasonic e até a Disney Além claro das First e Third parties que sempre estiveram em seu catálogo de jogos E dizia com todas as letras Que o novo videogame seria mais poderoso que o recém-anunciado Playstation 2 E que de fato não foi uma mentira Já que o Dolphin acabou se tornando o Nintendo GameCube Sabe-se que em algum momento dos anos 2000 Resident Evil Zero passou a ser um projeto do GameCube E feito numa engine melhorada de Resident Evil Code Verônica Desenvolvida pela própria Capcom E por causa disso, o jogo teria que ser refeito do zero A equipe de produção do game contou com quatro mestres da Capcom da época Shinji Mikami que foi o produtor Ele, você sabe, é o criador da série Resident Evil Kodi Oda Que fez o seu primeiro projeto na Capcom como diretor principal Contribuindo significamente para o design e direção criativa do jogo Principalmente na troca de personagens durante o game Isso foi totalmente ideia dele Noburo Sugimura foi responsável pelo roteiro e desenvolvimento da história de Resident Evil Zero E Tsuyoshi Kanda que trabalhou na produção e coordenação do projeto Kodi Oda tinha algo em mente e não abria mão Que é a mecânica de troca de personagens Os jogadores alternam entre Rebecca Chambers e Billy Cohen Cada personagem possui habilidades diferentes Rebecca, por exemplo, pode combinar ervas para criar medicamentos Enquanto o Billy pode mover objetos pesados e ter maior resistência a danos Essa troca é essencial para resolver alguns puzzles e superar os desafios do jogo Diferente dos títulos anteriores Resident Evil Zero remove o sistema tradicional de baú de armazenamento Em vez disso, os jogadores devem gerenciar os itens diretamente no local onde estão O que aumenta em muito a estratégia E a dificuldade também, vamos combinar Embora essa mudança adicione uma camada de realismo e desafio Que pode ser frustrante para alguns Especialmente porque o espaço de inventário é limitado O saudoso Noburo Sugimura foi um roteirista japonês Renomado por seu trabalho em jogos da série Resident Evil Antes de entrar na indústria, ele escrevia roteiros para televisão Sugimura se juntou a Capcom nos anos 90 E foi fundamental na criação das histórias de Resident Evil 2 Resident Evil 3 Nemesis e Resident Evil Code Verônica E foi responsável, claro, por toda a história de Resident Evil Zero Sua habilidade em desenvolver tramas envolventes e personagens marcantes Deixou um impacto duradouro na franquia E o enredo de Resident Evil Zero que ele criou foi esse O jogo se passa em julho de 1998 A equipe Bravo da Starz é enviada para investigar assassinatos canibais nas montanhas Arklay No caminho, seu helicóptero sofre uma falha E eles acabam em uma floresta próxima Rebecca Chambers, uma oficial da equipe Bravo Encontra o trem Eclipse Express Onde todos os passageiros foram transformados em zumbis Por sanguessugas infectadas com o T-Virus Rebecca então se depara com Billy Cohen Um ex-fuzileiro naval condenado por assassinato Que também estava no trem Eles decidem trabalhar juntos para sobreviver Durante a sua exploração, eles descobrem que o trem está indo em direção a um centro de treinamento da Umbrella Corporation Resident Evil Zero explora as origens do T-Virus E os eventos que antecedem o primeiro Resident Evil Rebecca e Billy descobrem que o Dr. James Marcus Co-fundador da Umbrella Corporation Foi assassinado e reanimado por uma sanguessuga mutante A Queen Lich Marcos busca a vingança contra Umbrella Desencadeando uma série de eventos Que resultam num surto viral Resident Evil Zero foi acolhido pela crítica e pelos jogadores Especialmente devido ao seu alto padrão gráfico E a atmosfera imersiva Proporcionada pelo Nintendo Gamecube A mecânica de troca de personagens E a ausência de baús de armazenamento Foram destaque Por trazerem algo novo e desafiador à série No entanto, alguns críticos Mencionaram que essas mesmas inovações Poderiam ser frustrantes para os jogadores A história envolvente E a conexão com os eventos do primeiro Resident Evil Foram aspectos amplamente apreciados A IGN elogiou os gráficos e a história Mas apontou que o gerenciamento de itens Poderia ser problemático A GameSpot destacou a mecânica de troca de personagens Como uma adição positiva Mas mencionou a frustração com o sistema de inventário A Famitsu deu uma alta pontuação ao jogo Destacando a qualidade gráfica e atmosfera Mas é claro que você vai me perguntar Mas e sui, o que Resident Evil 0 tem a ver com o início da era dos remakes em Resident Evil? Você viu que Resident Evil 0 era para ser um jogo de Nintendo 64 Mas acabou sendo lançado para o GameCube E que a engine usada para o game Era modificada da usada em Resident Evil Code Veronica E o principal Shinji Mikami e Kodi Oda Participaram dos dois projetos Shinji Mikami foi produtor de Resident Evil 0 E diretor de Resident Evil remake Kodi Oda, diretor de Resident Evil 0 Que trabalhou estreitamente com Mikami Para assegurar que ambos os jogos estivessem na mesma essência Inclusive usando a mesma engine gráfica Muitos designs de cenários, ambientes e texturas Foram criados com um estilo visual coeso Mantendo a identidade visual da série Mecânicas de jogo como a troca de personagens em Resident Evil 0 Foram testadas e refinadas durante o desenvolvimento do remake Ambos os jogos tiveram campanhas publicitárias conjuntas Destacando a renovação da franquia Resident Evil no GameCube Inclusive Shinji Mikami em entrevista à revista Playstation Disse que a ideia do remake já estava em sua cabeça Mas a produção de Resident Evil 0 Foi fundamental para o impulso inicial do projeto E que apesar do remake ser lançado antes Os dois jogos foram desenvolvidos ao mesmo tempo Ele queria atualizar o jogo com gráficos mais modernos E resolver algumas limitações do jogo original Que o incomodavam há bastante tempo Só que mantendo a essência do horror Foram mantidos os elementos clássicos Como a câmera fixa, mas com melhorias significativas Introduziram novos controles Tornando a movimentação e o combate mais fluidos Além de incluir novas áreas e quebra-cabeças Expandindo a exploração da mansão Spencer Uma das principais inovações foi a introdução dos Crimson Heads Zumbis que se transformam em inimigos mais rápidos e perigosos Se não forem queimados ou decapitados Isso adicionou um novo nível de estratégia e urgência Ao gerenciamento de recursos O remake introduziu novas áreas Como o cemitério e a cabana de Lisa Trevor Lisa Trevor foi um novo chefe Que trouxe uma história trágica e sombria Adicionando profundidade emocional Que o jogo antes não tinha Novos locais como o cemitério Completaram os temas góticos do jogo E novas criaturas que aumentavam os desafios A equipe se esforçou para manter os elementos Que definiram o jogo original Enquanto modernizava aspectos cruciais Para atrair novos jogadores Houve um cuidado especial em preservar a atmosfera de horror puro Que começava a se transformar na linha cronológica dos jogos mais novos Sem ceder a tendência de tornar o jogo mais voltado para a ação Só que sempre uma questão vem à tona Quais as diferenças entre a história do jogo original e do remake? O enredo principal básico continua o mesmo Em julho de 1998 Uma série de assassinatos bizarros ocorre nas montanhas Arklay Perto de Recon City A equipe Bravo da Stars É enviada para investigar Mas perde contato Em resposta A equipe Alpha Composta por Chris Redfield Jill Valentine Albert Wesker E Barry Burton É enviada para encontrar a equipe Bravo Eles encontram o helicóptero da equipe acidentado E são atacados por cães zumbis Forçando-os a entrar em um refúgio na mansão mais próxima Dentro dessa mansão A equipe se separa Para explorar melhor o local Os jogadores podem escolher entre controlar Jill e Chris Cada um com suas próprias habilidades Vantagens e desvantagens A mansão está cheia de zumbis E outras criaturas Resultante dos experimentos com o T-vírus Um agente biológico desenvolvido pela Umbrella Corporation Agora sim dá para a gente ver as diferenças na história Lisa Trevor, como mencionei É uma personagem inteiramente nova Ela é filha de George Trevor O arquiteto da mansão Spencer E Jessica Trevor Em 1967 Quando ela tinha apenas 14 anos Lisa e sua mãe foram convidadas Para visitar a mansão Supostamente para ver o trabalho de George No entanto Ao chegarem Foram capturadas pela Umbrella Corporation E usadas como cobaias Em experimentos com o progenitor vírus Lisa foi submetida A uma série de experimentos Com esse tal progenitor vírus Um precursor do T-vírus Ela mostrou uma incrível resistência Ao efeito do vírus O que levou os cientistas A continuarem os testes com ela Ao longo dos anos Lisa sofreu mutações severas Transformando-se em uma criatura grotesca Sua força aumentou significativamente E ela desenvolveu uma aparência deformada e monstruosa Apesar de suas transformações Lisa manteve fragmentos de suas memórias humanas Ela se tornou obcecada por encontrar a sua mãe Acreditando que qualquer mulher que encontrasse Poderia ser a sua mãe E isso levou a atacar E tentar remover os rostos de várias mulheres Na esperança de ver sua mãe novamente Durante os eventos do Resident Evil Remake Lisa é encontrada vivendo nos subterrâneos E nas áreas periféricas da mansão Spencer Os jogadores a encontram em vários momentos Enfrentando sua força e imortalidade A história de Lisa é desvendada Através de documentos e diários encontrados na mansão Revelando a extensão do sofrimento Que ela passou nas mãos da Umbrella No final Lisa encontra os protagonistas Perto do altar Onde os restos mortais de sua mãe são encontrados Após uma batalha emocionante Lisa finalmente encontra um momento de paz Ao se reunir simbolicamente com a sua mãe Uma história trágica demais Também foram adicionados novos documentos e arquivos Para fornecer mais conteúdo sobre a Umbrella Corporation E também sobre os experimentos na mansão Spencer Várias cutscenes foram reescritas ou adicionadas Para melhorar a narrativa e proporcionar mais emoção E contexto nas batalhas Principalmente contra os chefes Incluindo novos encontros e estratégias também Bem como as batalhas adicionais com a Lisa Que não existia E a mudança na luta final com Tyrant A dublagem foi completamente refeita Agora com atores profissionais A trilha sonora também foi atualizada Para criar uma atmosfera mais aterrorizante Melhorizante digamos assim Melhorias significativas na tradução e localização do jogo Também foram feitas Corrigindo muitos erros presentes no jogo original de 1996 A Capcom também se focou Em criar uma atmosfera de horror mais intensa Com alto contraste entre luz e escuridão Efeitos de som aprimorados para aumentar a tensão Resident Evil Remake foi apresentado ao público pela primeira vez Na Tokyo Game Show de 2001 O comercial de divulgação mostrava cutscenes do game Misturadas com imagens em CGI originais Feitas exclusivamente para esse comercial Um verdadeiro trailer de filme com quase dois minutos O jogo original na época era exclusivo do Gamecube Mas em 2008 foi relançado para o Wii E depois em 2014 uma versão remasterizada em HD Para Playstation 3 e Xbox 360 Em 2015 foi lançado para tudo que é plataforma E em 2019 chegou ao Nintendo Switch também O mesmo caminho teve Resident Evil Zero Era exclusivo do Gamecube até 2008 Depois foi lançado para o Wii Só que só foi sair para um console fora da Nintendo Em 2016 Dois anos depois do remake E também chegou ao Switch em 2019 Resident Evil Remake estabeleceu um novo padrão Para remakes na indústria de jogos Ao invés de simplesmente atualizar os gráficos A Capcom reimaginou o jogo original Com melhorias significativas em jogabilidade Narrativa Apresentação visual Uma abordagem que mostrou que um remake pode respeitar o material original Enquanto introduzia novidades substanciais O sucesso de Resident Evil Remake Influenciou diretamente o desenvolvimento de futuros jogos da série Elementos como a atmosfera de terror Gráficos detalhados Gráficos detalhados Mecânicas de jogo refinadas Foram levadas adiante em títulos subsequentes A Capcom utilizou as lições aprendidas com o remake Para melhorar Resident Evil 4 Resident Evil 7 E os remakes de Resident Evil 2 e 3 O lançamento de Resident Evil Remake Ajudou a aumentar a popularidade do Nintendo GameCube Proporcionando um título de alta qualidade Exclusivo para o console E isso atraiu tanto os fãs antigos Quanto novos jogadores Solidificando o GameCube Como uma plataforma importante para os jogos daquela geração Personagens como Lisa Trevor Introduzidos no remake Deixaram uma marca duradoura na franquia Sua história trágica adicionou profundidade emocional ao jogo E exemplificou a capacidade do remake De expandir a narrativa do original de maneira significativa A Capcom estabeleceu um novo patamar técnico Com o Resident Evil Remake A utilização de fundos pré-renderizados detalhados Iluminação dinâmica E efeitos de som avançados Criou uma experiência imersiva Que muitos consideram superior ao original Essas inovações técnicas Influenciaram a forma como os desenvolvedores Abordaram a criação de jogos de terror Resident Evil Remake não só revitalizou o interesse pela série Mas também demonstrou o potencial comercial dos remakes Sua recepção crítica positiva E o sucesso de vendas Mostraram que havia uma demanda significativa Por reinterpretações modernas de jogos clássicos Abrindo todo um caminho para outros remakes de alta qualidade Mas eu quero saber de você Qual a sua história com Resident Evil Zero e remake Me fala aí nos comentários Eu tô muito curioso E se quiser ganhar um coração meu Escreve aí nos comentários Lisa Trevor Essa personagem marcante Criada em Resident Evil Remake Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais E até mais